Olá, que bom estar aqui novamente com vocês depois de um período de hora, esse dia nós estamos com o resto e aí não podemos voltar com o nosso programa, mas estamos de volta. Sejam bem-vindos ao programa Saúde e Vida, que bom tê-los aqui conosco. E eu quero começar o programa de hoje contando a história da águia e do corvo. A águia, todos nós sabemos, é um animal, uma ave, que tem os seus voos rasantes, altos, que tem uma visão perfeita, que vai direto ao ponto. E o corvo é o único ser, a única ave que se atreve a atacar uma águia. Então, conta-se que o corvo sobe nas costas da águia, quando encontra a águia meio desapercebida, e vai lá e fica nas costas dela e começa a bicar no seu pescoço, nas suas costas, tentando machucá-la. A águia, sem expressar reação nenhuma, não grita, não esbraveja, não fica tentando tirar o corvo das suas costas, antes ela faz aquilo que ela sabe fazer de melhor, ela faz o seu voo rasante. Começa a subir e voa o mais alto que ela pode, que ela consegue, porque a águia, ela consegue voar bem alto. O corvo, no entanto, começa a perder ar, a perder oxigênio, porque ele não consegue acompanhar a subida da águia. Então, conta-se que quando a águia está lá em cima, no seu voo perfeito, sem nenhum temor, o corvo então cai das suas costas. O que nós aprendemos com isso? Existem muitos corvos na vida, existem muitas situações, pessoas, limites, ações, ou seja o que for, que tentam nos derrubar. Que tentam nos impedir de conseguir chegar onde devemos chegar. E às vezes nós queremos reagir com braveza, queremos ser bravos, queremos sacudir, queremos esbravejar. Nós precisamos aprender com a águia. Faça o seu voo rasante, suba o mais alto que você consegue subir. Não permita que as situações, pessoas, não sejam o que for, de você, do seu rumo, do seu objetivo. Antes, voe e se permita chegar onde você tem que chegar. Lá é o seu destino. Lá é o seu ponto, é o seu alto. E aí os corvos cairão das suas costas, porque não conseguirão te alcançar. Não permita que você pare por causa do corpo. Mas pare o corpo e siga em frente. E é assim que nós seguimos. E é assim que nós estamos hoje. Começamos a nova semana. Seguindo em frente, voando, faz algo que pudermos voar. Sejam bem-vindos novamente. E fique conosco até o final desse programa, porque ele está repleto de coisas maravilhosas. Daqui a pouquinho, nós voltamos depois do nosso intervalo comercial. Minitril Rádio Fon, publicidade com qualidade. Contato setenta e nove 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 oito meia zero zero dezessete. Faça o seu evento e deixe a animação por nossa conta. Minitril Rádio Fon. Minitril Rádio Fon, arroba hotmail ponto com. Minitril Rádio Fon. Minitril Rádio Fon. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom. Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel, ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom. A conexão certa para você. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Ceregi. Lagartense.com.br Anuncie no mais completo. Ceregi FM. Diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais. Portal Lagartense. TV Ceregi. E Ceregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. E já voltamos. E agora nós iremos começar uma entrevista com um assunto muito importante que é sobre o diabetes. Diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento de açúcar no sangue. Existem alguns tipos de diabetes. O pré-diabetes que é quando o açúcar está elevado, mas que ainda não pode ser caracterizado basicamente como diabetes. Tem o diabetes do tipo 1, que é quando o pâncreas, que é o nosso órgão que trabalha, que produz a insulina, que vai lá e faz o metabolismo do açúcar. Ele não está trabalhando bem, então nós dizemos que é o pâncreas preguiçoso. E tem o diabetes tipo 2, que é aquele quando o açúcar não está sendo metabolizado da forma correta no sangue. É como o seu corpo, o seu organismo se comporta diante do açúcar que você ingere. E aí, às vezes, algumas pessoas já nascem com diabetes, é um diabetes que já vem de nascença. Outros vão adquirindo no decorrer da vida, no processo. Existe o diabetes hereditário. E aí nós vamos hoje conversar aqui com o Matheus. E vamos entender um pouquinho sobre essa questão, como se vive com o diabetes. Vem pra cá, Matheus. Vamos conversar um pouco. Oi, galera. Seja bem-vindo ao nosso programa, Matheus. Obrigado. Olha a diferença, Matheus. Tão grandão e eu tão pequenininha. Por isso que nós hoje vamos sentar, que é pra eu poder ficar... Do meu tamanho. Do tamanho. Ou pelo menos parecido. Ô, Matheus, me conte aí. Você tem reportador de diabetes. Tem diabetes. Né? E como é que você descobriu isso? Como foi pra você? O diabetes apresenta alguns sintomas, né? Você apresentava sintomas? Chegou a desconfiar em algum momento? Ou foi, assim, algo que de repente surgiu? Isso aí já tem sete anos. Vai fazer sete anos agora em setembro. Eu fiquei um diabético. Eu vi a diabetes. E, assim, numa época eu vim sofrendo muitos sintomas. Tipo, indo mijar direto. Lirando bastante, né? O cansaço, que eu gosto muito de jogar bola e eu não tava aguentando nem ficar em pé. Eu vivendo muita água. Eu bebia mais de sete litros de água por dia. Eu fazia as contas. Era muita água. Era aquela fome que eu comia demais e sempre querendo mais e perdendo quilo. Eu comia muito e, no entanto, perdia peso. Perdia peso. Ao invés de engordar, emagrecia. Perdi e meio, assim, sete quilos, assim, um mês, uma semana mais ou menos. Fiquei muito magro, sem disposta a fazer nada. Eu fui jogar videogame a ver na casa de um amigo. Toda hora eu ia no banheiro urinar, toda hora. Tipo, mano, nota eu citar com diabetes. Eu falei, não, não é possível. Eu fui fazer exame. Eu fui fazer exame, eu tava com diabetes. Aí o doutor falou que a minha dieta tava muito alta. Ela tava lá de frente. Por isso que esse cansaço todo, toda essa questão... Eu não tava aguentando nem ficar em pé. Tava muito cansado. E o doutor passou a receita de comprar insulina no mesmo dia. Ele falou que ele não sabia me explicar exatamente como é que eu tava em pé. Como eu aguentei ir lá fazer exame. E a muito alta era, tipo... A maioria das pessoas entrava em coma. Nessa situação. Meu Deus, mesmo que tava me segurando. Eu fui na farmácia, comprei insulina e comecei a usar. E aí você usa diariamente, é isso? Diariamente a insulina. Desde há sete anos já, usando insulina. Tô com essa benção, não é nada. E você mesmo aplica ou... No começo, minha mãe aplicava pra mim. Porque eu sempre tive trauma de agulha, de injeção. Quando eu ia tomar injeção, chorava. Igual criança. Ainda tem essa, né? Porque existe... E dizem, né? Aqui vamos puxar a brasa pra sardinha, pra nossa sardinha, né? Dizem que homem, então, né? Que tem medo de agulha, de injeção. E aí você realmente tinha esse trauma, esse medo, não gostava. Igual não teve vergonha de assumir. Eu tinha muito medo. Só de falar de agulha, eu chorava. E aí quando eu descobri que eu ia tomar insulina, eu tinha que me conter, né? Minha mãe tava chorando logo. E eu não gosto de chorar muito assim quando minha mãe tá do meu lado. Estou chorando também. Não, eu vou me conter, vou tentar calmar minha mãe. Quando eu tiver sozinho no meu canto, eu choro bastante. Exatamente isso. Minha mãe começou a aplicar em mim. Mas essa questão do choro, Matheus, era só por causa da agulha ou tinha outra razão? Era assim, esse medo mesmo do diabetes? Como era isso? Com certeza eu tive medo do diabético. Eu gostava muito de comer doce. Qualquer tipo de doce. Beberia refrigerante, eu era viciado em Guaraná. Eu acho que até foi por isso. Você viu que eu bebia dois litros de Guaraná assim e uma sentada só. Eu era viciado em Guaraná. E aí meus amigos mesmo faziam piada. Nossa, eu não vou comer muito doce. Não, a diabetes vinha. E eu com medo de fazer piada com o diabetes, eu não queria. Aí todo mundo gostou tranquilo, com saúde e eu pegar o crime rápido. Aí falar nisso, assim, que você disse que você comia, tomava muito refrigerante, comia muito doce. Em algum momento, em alguma consulta que você teve, algum médico falou que isso influenciou? Ou quais são as causas, assim, do diabetes? O que é que eles dizem, assim, que alegam para ser a causa desse diabetes? Muitos falam que foi hereditária. Aí eu comecei a perguntar para minha família e ninguém tem diabetes. Uma prima, mas ela é bem distante. Não tem ninguém mesmo, de sangue mesmo, só eu. Aí eu comecei a ter a conclusão, eu mesmo, tirando essa conclusão que eu fui, a ter hereditária. Aí alguns médicos me falaram que foi por causa do uso excessivo de refrigerante, de doce. Acabou afetando meu pâncreas. Então, no caso, você tem o diabetes tipo 1. Isso. É o diabetes do pâncreas preguiçoso. O seu pâncreas, ele não gera, não fabrica a insulina como deveria fazer. Acho que ele é preguiçoso mais. Acho que ele já pediu um copo e ele já era. Não trabalha mais. Será? Mas, Matheus, e quais são os sintomas da hipoglicemia? Quando eu sinto, normalmente, eu fico tremendo bastante. A medida tremenda mesmo. Não parar. Entendendo da... De quão baixa ela está a glucemia. Eu fico tremendo, suando frio. Bem no meio tubo, assim. E eu necessito rapidamente, mesmo, regerir algum alimento para eu poder me sentir bem. Aí você já sabe que é uma necessidade de açúcar. Normal. No começo, eu não sabia diferenciar quando a glucemia estava muito alta, quando a glucemia estava boa ou quando ela estava baixa. Não sabia diferenciar, mas aí, ao longo dos anos, já fui meio que, ó, baixa a glucemia. É uma coisinha. Aí eu sempre, né, fico medindo com o aparelho que eu tenho, para ver como é que ela está controlada o dia, né? Não pode deixar nem muito alta, nem muito baixa. Na média. E quando ela está alta, tem sintomas também? Quais os sintomas? Sintomas que... Quando eu comecei a... No meu pré-diabetes. Há sete anos atrás, eu estou sentindo, né? Ia muito ao banheiro, beber muita água, comer muito, cansaço do corpo. Aí, isso é quando a glucemia está muito alta. Então, volta até aqueles sintomas que você tinha anteriormente, antes de começar o tratamento. Além da insulina, você faz uso de outro tipo de medicação para o diabetes? Não, a insulina é o único medicamento que eu uso. Só que aí, não é somente tomar insulina. Tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado com outras coisas. Você tem que fazer atividade física, que é sempre bom. Alimentação, você tem que regrar ela ao máximo. E diabetes é o que você come, na verdade, né? E aí, você tem que tomar cuidado. O coisa simples da vida não pode se machucar, te arranhar muito, porque a insulinação do corpo é bem lenta. Tem muitos casos aí que o diabético amputa a perna, amputa a braça, amputa o membro do corpo. Certo. Então, tem que ter esse cuidado para não estar se ferindo. E aí, faz exercícios físicos, atividade física normalmente, tranquilo. Então, lá em atividade física, você é do estário de esportes, né? Sim. Eu gosto bastante de jogar futebol, jogar bola. Não é à toa que eu estou com a coisa aqui do Real Madrid. Eu nem sabia. Então, ainda existe esse medo, você ainda tem esse receio quando você se machuca, né? Mas, você, com o seu tratamento, com os seus cuidados, é mais controlado isso? Sim, com certeza. Você teve uma cicatrização boa? Sim, eu não tive problema nenhum na minha cicatrização, graças a Deus. Ok. Porque quando aconteceu a fatalidade, o acidente, eu chorei com medo de amputar a perna, porque, não vou citar o nome, mas eu sei pelo médico, que o médico colocou isso na minha cabeça, qualquer corte, aí eu tenho que... Oh, meu Deus, que maldade! Vai falar isso com a criança, imagina? É, às vezes a gente encontra profissionais que fazem assim, infelizmente. Mas, eu até entendo, é uma forma de você se precaver, de você ter cuidados, né? Mas, que isso, de certa forma, traumatiza. E traumas trazem consequências, muitas vezes, devastadoras na vida da gente, né? E é uma coisa que é interessante, Matheus, é porque também, na área psicológica, na área da psicologia, a gente entende que uma pessoa com diabetes, ela, quando tem algum tipo de emoção, ou quando ela tem algumas emoções um pouco mais fortes, faz com que essa instabilidade, né? Da glicemia, do açúcar, da glicose no sangue, ela fique instável, ela não pare, não estabilize. Como é que você pode falar sobre isso pra gente? Tem alguma coisa, assim, que você já percebeu que em momentos, assim, de um agito psicológico, de uma emoção, de uma raiva, ou de um medo, ou de ansiedade, existe realmente essa possibilidade de ter uma diferenciação, uma piora nos sintomas? Sim, com certeza sim. Muitas pessoas já me falaram isso, só que, tipo, quando eu sofro bastante de ansiedade, quando eu tô ansioso, eu não consigo perceber isso. Mas muitas pessoas já me falaram, já me alertaram sobre que ela tem essa instabilidade, que ela fica alta demais. Aumenta. Só que, nesse caso, eu não consigo perceber. Na causa da situação em si. Perfeito. Então, você não consegue perceber no momento, porque está passando por um momento de estresse, e aí não consegue identificar se o sintoma é de uma coisa ou de outra, é isso? Exatamente. Ok. Dizem que, algumas pessoas dizem que são sintomas bastante parecidos, né? Tanto na hipoglicemia, quanto na hiper, né? E essa questão do estresse, da ansiedade, tem sintomas parecidos, são tremores, tem cura na boca, agito no coração, no corpo, nos músculos, talvez algumas dores musculares, né? Dizem que tem muita coisa parecida nessas situações, mas que também afeta bastante. Tanto o diabetes afeta a parte psicológica, quanto o fator psicológico em si afeta na parte também do diabetes. E a gente sabe que o pâncreas está muito ligado também ao nosso sistema nervoso, né? Então, o que ataca um, vai lá e desconcerta o outro. Está tudo meio que ligado. O corpo humano é uma máquina perfeita, né? Incrível, né? Uma coisa bem incrível, que a gente, às vezes, não tem nem muita explicação, porque são tantas coisas que acontecem um ligado com o outro, né? Que, às vezes, a gente foge da nossa capacidade de entendimento. Mas, para isso, existem muitos estudos. Me diga uma coisa, Matheus. Existe a possibilidade de uma cura? Muitos dizem que sim, mas eu acho que não, viu? O doutor falou que daqui a 50 anos, está curado. Daqui a 50 anos? É, eu tenho 7. E por que ele botou 50 anos, né? Ele falou isso para me consolar. Porque realmente é uma doença crônica do mundo. Uma doença crônica. É, provavelmente, 50 anos é muito tempo, né? Mas a cura, talvez seja porque você vai estar, de certa forma, acostumado. Mas, assim, falando para você, sinceramente, eu não me vejo como um doente, entendeu? Eu não me vejo como uma pessoa normal. Eu tenho essa crônica, eu carrego, que é a diabetes, mas eu não me vejo, assim, eu me classifico como um doente, um especial, e me vejo como uma pessoa normal. Tudo que outras pessoas normal fazem. Só que eu tenho mais cuidado, em certa forma. Alimentação, qualquer um tem que ter esse cuidado, tem que ter esse balanceamento, porque comem muita besteira, não vai afetar somente um diabético. E é verdade. E nisso aí você não está errado, Matheus. Porque, assim, olha só. O normal, né? A normalidade, ela se dá, ela se concretiza, pelo fato de nós podermos fazer as coisas que precisamos fazer, habitualmente. Se você trabalha, se você estuda, se você tem uma vida como deveria ter, normal. Se você consegue se levantar todos os dias, sair da sua cama, ir fazer as suas coisas, fazer as suas compras, pensar, né? Isso é normal. Mesmo que você tenha uma vida diferente da minha, mas se na sua diferença você consegue agir de acordo com o que é necessário que você venha agir, você está dentro da sua normalidade, né? E como cada um sofre a sua dor de um jeito, né? Eu costumo sempre dizer isso, que a minha dor é diferente da sua dor. É claro que é isso. Às vezes eu tenho a mesma dor no mesmo local que você, ou tenho a mesma doença, ou tenho o mesmo vírus, a mesma bactéria, ou seja lá o que for, a mesma insuficiência, mas em mim é de um jeito e em você é de outro jeito. Então, somos normais na medida em que conseguimos dar continuidade, fazermos, né? E como você disse, você consegue fazer isso, né? Você consegue agir, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Aí me diga outra coisa, Matheus, no momento da descoberta, né? Porque eu acho que de todos os momentos, o momento pior seja o momento da descoberta, não é isso? Sim, sim. Nesse momento, o que foi que passou na sua cabeça? Você ainda era um adolescente? Era uma criança ainda. Uma criança ainda. Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Minha mãe chorava de um lado, meu pai reclamava de outro. A família muito triste e eu tentando ser forte, para não demonstrar que eu estava bem na frente dele, para não deixar eles mais tristes ainda. Mas eu fiquei em chão, fiquei triste demais. Fiquei dias na cama, chorando. Até hoje eu agradeço muito um amigo meu, que sempre ia lá em casa para me alegrar, para passar o tempo comigo. Deixar alegre, às vezes me levava para ir e ver ele jogar bola. Aí nesse dia a gente até caiu de moto, uma vez. Ei, aí o desespero. Graças a Deus, ficando bem. E aí encontrei uma saída que foi um entretenimento, um humor, fazer piada com certas coisas. Minha mãe não gosta. Mas isso foi uma saída que eu obtive. E eu achei melhor para mim. usar a diabetes como um senso de um humor, para fazer piada, para fazer o povo rir e me fazer rir também. Muita gente dá risada. Meus amigos meus, um dia foi um mês a prazer para o meu aniversário, meu amigo me deu um quilo de açúcar, de presente. Que amigo da onça! Mas é engraçado. É bom que eles já estão vendo que isso não me afeta mais, né? Certo. Na verdade, é complicado, né? Porque eu vejo assim, nesse momento da descoberta, parece que falta, você disse que faltava como se faltasse o chão. A família toda se desespera, existe uma mudança de vida, e existe medo pelo futuro, né? Eu penso assim, agora como é que vai ficar esse futuro? Vai ter futuro se não tem? Porque às vezes as pessoas acreditam que é algo que vai destruir os planos e vai fazer com que a pessoa deixe de ser, de estar, de dar continuidade à sua vida, de dar continuidade ao seu processo de vida, aos seus sonhos. Mas não é necessário, né? Basta o cuidado, vai mudar. Claro que vai mudar, começa a ter algumas restrições, principalmente nas questões alimentares, né? Mas se você se cuida direitinho, se você faz todo o procedimento correto que tem que ser feito, você pode continuar sonhando e realizando, né? Porque às vezes a gente fala em sonhar, mas sonhar não é tão importante quanto realizar, né? Se você sonha, sonha, sonha e não realiza nada, não chega a lugar nenhum. Mas mesmo tendo uma limitação, mesmo tendo algo como diabetes, ou seja, outros limites quaisquer que a vida venha a impor, você precisa da continuidade, precisa continuar sonhando e realizando. Nesse período de sete anos, qual foi a coisa que você realizou que você disse assim, poxa, isso aqui, há sete anos atrás, quando eu descobri que estava com diabetes, eu não poderia pensar que eu poderia fazer e que hoje eu estou aqui, eu estou me realizando, eu consigo. Tem alguma coisa que você lembre nesse momento? a forma de pensar. E como eu falei para a senhora, eu estava muito mal quando eu descobri a diabetes. E com o tempo, isso não me afeta mais, graças a Deus. Eu consigo diferenciar uma coisa da outra. E graças a Deus, eu sinto ótimo, muito, muito bem comparado com o que eu estava, com o medo da diabetes. Eu não conseguia dar dois passos, eu já queria ir no banheiro. Eu dava um pinico do lado. Mas graças a Deus, isso aí foi a minha maior conquista. E eu agradeço muito a Deus todos os dias. Ótimo. Muito bom. E planos para o futuro? Tem muitos planos. Planos para o futuro. Penso de ser bem sucedido. Eu sei que eu estou no caminho certo para isso. Ok, Matheus. No seu futuro bem próximo, nós já sabemos, né? Matheus vai começar agora aqui. Na TV Serigi também, com o Irlanderic, um programa esportivo, não é isso? E algo que você gosta muito, né? De esportes, algo que você tem interesse, e que você pratica. Sim, claro. Obrigado, galera. Que logo menos vai sair a estreia do nosso novo programa, Nice Foot. Nice Foot. Muito bom. Gostei do nome. Gostei da sua presença aqui, Matheus. É um prazer. E eu fico feliz, porque apesar do seu pâncreas dizer, não quero trabalhar, mas você tem insistido, você tem feito com que ele trabalhe. E a gente sabe que algumas questões nos colocam limites, mas que a gente não precisa parar de voar, né? A gente precisa dar continuidade na vida. E aí, uma coisa que eu lembrei agora aqui, é em questão, assim, a sua alimentação. Como é hoje a sua alimentação? Você come frutas, verduras, come arroz, feijão normalmente, como todo mundo. Como é a sua alimentação hoje? Eu como, eu só não tento exagerar muito nas coisas que me prejudicam, porque eu sei tudo, né? Eu como bastante verdura, fruta, focar muito em alimentos naturais. Me ajuda a viver melhor também. A nossa nutricionista, ela sempre diz aqui, mais cascas e menos embalagens. Sim. Isso é importante, né? Com certeza. Então, focar sempre em alimentos saudáveis, naquelas coisas que a gente pode realmente. Então, assim, tirando a parte de açúcares, você não tem restrição alimentar. Você come... Não, eu não posso exagerar em tudo, entendeu? Tipo, eu quero comer várias frutas. Não, não posso. Eu tenho que ter aquela cautela, eu tenho que saber o que comer. Eu não posso exagerar muito nas comidas também. Certo. Tem aquele controle. Tem um controle. E comer em hora certa. Sempre em três horas recomendadas. Ah, você come sempre no horarinho certo, tem sempre o seu horário de comer. Isso é bom. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer. Tanto ter o controle para não exagerar, todo exagero é sobra, né? Como também essa questão do horário da alimentação. Isso também é muito importante. E acompanhamento médico? Você faz acompanhamento médico também com frequência, anualmente, semestralmente? Como é a necessidade? Eu faço em três em três meses. Sempre eu faço acompanhamento, porque eu preciso fazer a renovação do meu cadastro para pegar a insulina. Aí sempre em três em três meses eu faço o acompanhamento médico, faço os exames para ver como é que está tudo certinho. Eu dei para receber as insulinas. Ok, isso é uma coisa importante. Você consegue pegar essa insulina pelo SUS? Consegue pegar. Isso é muito importante, viu pessoal? Olha só. Existe como fazer e tem como pegar pelo SUS, porque sabemos que muitas vezes são medicamentos caros, né? Mas existe a possibilidade. É só fazer o acompanhamento certinho, manter-se registrado, para poder, então, ter esse atendimento, para poder pegar a insulina pelo SUS. Não é isso? Isso. E existe um cuidado também com essa insulina, né? Qual é o cuidado? Quais são os cuidados que você tem lá com a insulina? Deixar sempre a insulina em um ambiente não muito quente também, nem muito gelado. Normalmente você tem que lavar sempre o ambiente aí, onde você vai aplicar a insulina, trocar as agulhas, porque isso aí é higiênico, trocar as agulhas direto, diariamente. É isso. Mas é só na prática mesmo que vai aprendendo. Ok. Qual seria um conselho que você deixaria para o pessoal, que está nos ouvindo? Foque na alimentação. porque eu não ouvi muito isso aí, mas que eu não dava tanta importância. E é isso aí, mano. Tem que focar na alimentação, se alimentar bem e fazer atividade física. Ok. O corpo nosso é o nosso tempo, né? É verdade. A gente precisa cuidar, porque é o que nós vamos viver, né? Sim. Eu costumo dizer assim, que a gente pode viver sem muita coisa, menos sem nós mesmos. Nós podemos viver sem muita gente, mas sem nós mesmos nós não podemos viver. Então, nossa prioridade deve ser o cuidado para conosco mesmo. Isso é muito importante. E aí, cuidar-se a cada dia. Eu gostaria que você deixasse um pouco de humor, já que você disse que você é muito humorado, muito bem humorado, gosta de humor. Então, deixa um pouco de humor. O que é que você poderia nos trazer assim, dessa questão de humor, de entretenimento aqui para a gente? Aí, a senhora, acompanha o nosso canal no YouTube e veja o nosso programa. Vai ser estreado na próxima semana, porém, Deus. Lá você vai ver muito entretenimento, muito humor. E vocês vão dar muita risada. Acompanhando todo o futebol, que sempre tem aqueles graças engraçadas. Ok. Esse modelo não valeu muito, não. Eu pensei que ele fosse nos trazer assim, um efa, uma coisa assim, bem legal. Vem, vem para cá falar do programa de futebol. Mas, tudo bem. Valeu. Valeu mesmo. Foi um prazer estar aqui, presente. Inclusive, eu vou assistir o programa de vocês. Eu vou ver como é, vou ver lá como é que vocês vão se comportar nesse programa de futebol. Vamos ver esse humor através da bola. Eu gosto muito de futebol. Eu acho que distrai muito a gente, né? E faz com que a gente possa receber algumas questões, né? São 22 pessoas atrás de uma única bola. Porque essa necessidade toda. quando chega perto da bola, chuta ela para ir mais longe. Chuta ela para ir para longe, né? Não sabem o que é que querem, na verdade. Ou sabem, né? Querem chegar ao gol, querem chegar lá, à vitória. Isso é muito importante. Vencer. E, às vezes, a gente pode levar a vida da gente como se fosse um futebol, né? Chutando para longe aquilo que, às vezes, não deve estar perto. E, às vezes, esse chute pode nos levar à vitória, ao gol, né? Isso é importante. Eu te desejo força a cada dia. Desejo saúde. E, como você disse, né? Você disse, não me sinto doente. E, na verdade, não é para sentir-se, né? É saúde. Viver a sua vida de acordo com as suas necessidades. E é isso que nós devemos viver. Tenha cuidado de sempre estar se observando. Se alguma coisa diferente está acontecendo com você, procure ajuda, procure saber o que é que realmente está acontecendo. Não deixe de ir ao médico, de ir aos profissionais de saúde e capacitados para poder ajudar. Se você sentiu que mudou alguma coisa, está bebendo água além do necessário, do normal, do seu normal, tem uma secura na boca, está acontecendo algumas vertigens, alguns lapsos ali de memória ou algumas tonturas, está indo ao banheiro mais do que o seu normal. Procure saber o que é que está acontecendo. Posso ser que você necessite, assim como o Matheus e assim como milhares de outras pessoas, fazer um tratamento especializado para poder ter a sua normalidade de vida. Não adianta se desesperar, não é? Eu sei, nós sabemos que o choro no momento das descobertas são inevitáveis, mas se você permanecer só no choro e não partir para a ação, nada vai melhorar. Então, é necessário partir para a ação, é necessário poder seguir em frente e esse seguir em frente é cuidar-se. Se o pâncreas não está funcionando, então a gente dá uma ajudinha para o pâncreas, já que ele não produz insulina, a gente aplica insulina, né? Se o metabolismo, o seu organismo não está metabolizando os açúcares como devia ser, então a gente dá uma ajuda para o organismo, não ingere tanto açúcar. Mas se há uma necessidade por falta desse açúcar em algum momento, a gente vai lá e faz. Tome cuidado com você mesmo, busque estar sempre olhando para você e se conhecendo. Eu digo sempre que uma das coisas importantes na nossa vida é o autoconhecimento. porque se a gente não se conhece, se a gente não sabe como o nosso corpo reage diante de determinadas situações, fica difícil e às vezes até impossível cuidarmos de nós. Então, conheça-se a si mesmo para que você possa cuidar-se, para que você possa olhar para você com um olhar de especialista. Sabendo que esse olhar de especialista é para poder te conduzir, te levar, nos levar ao profissional que possa realmente nos ajudar. Seja diabetes ou outra, qualquer doença ou seja o que for, há uma necessidade de um diagnóstico médico. Não busque saber as coisas somente pelo que ouvir dizer, porque cada um é diferente e esses sintomas da diabetes podem também ser sintomas de outras situações, de outras doenças ou por outras questões quaisquer. Então, há sempre a necessidade de que haja um diagnóstico médico. Não faça porque o seu vizinho tem ou não vai tomar o mesmo remédio que o vizinho toma, que a avó toma, que o amigo toma, porque pode não funcionar para você. Busque o conhecimento científico, aqueles que realmente se capacitaram para poder ajudar. Isso é importante. Matheus, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Aqui é um prazer, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu acredito que você tenha trazido muitas informações importantes para o nosso público aqui do Saúde e Vida da TV Serigir. Certo? eu agradeço a você. Obrigado novamente. Obrigado aí, galera. Uma ótima semana. Ok. Nós voltamos daqui a pouquinho depois do nosso intervalo comercial. Ok. Nós estamos de volta no nosso último bloco, já encerrando aqui o nosso programa Saúde e Vida deste dia. Agradecendo a você que nos assistiu hoje, dizendo que foi muito importante ter a sua presença aqui conosco. Espero que você tenha conseguido, ouvindo aqui a fala de Matheus, lembrar que, às vezes, as circunstâncias da vida vêm para nos tentar limitar ou nos tentar derrubar. assim como o corvo lá nas costas da águia. Mas isso não deve parar, não deve nos parar, não deve nos fazer deixar de prosseguir. Nós precisamos continuar tendo, criando expectativas, tendo sonhos, produzindo, tendo objetivos e alvos. Não esquecendo que para alcançarmos aquilo que queremos, não podemos nos colocar limites ou não devemos nos colocar limites a ponto de nos fazer parar. Às vezes, uma parada se faz necessária para podermos prosseguir com mais vigor. Às vezes, a saúde exige ou algumas doenças exigem de nós que paremos um pouco para refletirmos e seguirmos em uma outra direção. Mas não quer dizer que devemos deixar de viver, que devemos deixar de estar. Então, devemos sempre prosseguir, seguir em frente, sermos como águia, esperar sempre alcançarmos o nosso voo mais alto e, quando for necessário, fazermos os voos mais profundos para aterrissarmos com segurança. Não deixar com que as dores e as angústias permaneçam sobre nós e em nós, mas que possamos reagir a cada dia. E reagir com sabedoria, reagir com entendimento, reagir não somente por reagir, mas reagir sabendo exatamente o que queremos e onde devemos chegar. Que a sua semana seja perfeita, que você reaja a cada circunstância diversa que possa se alcançar, que você não deixe de voar, que você não deixe de realizar, que mesmo que os seus sonhos pareçam impossíveis, você continue tentando chegar lá. Constrói-se de baixo para cima, muitas vezes de forma devagar, mas com objetivos e sabendo onde chegarmos. Construa, que permita, permita-se viver, permita-se realizar, permita-se ser feliz. Que Deus te abençoe. Tchau, até a próxima.